Programa ADVJUS, oferecimento Qualicista Informática, automação e serviços para a área do direito, 32342720 Olá meus amigos do ADVJUS, estamos chegando com mais um novo programa Quero agradecer a você imensamente, que me acompanha sempre através da TV, das redes sociais, do Facebook E principalmente através do nosso site, o advjus.net Muito obrigado pela companhia de sempre Hoje, com imensa satisfação, eu estou recebendo o meu colega, o doutor Luiz Eugênio O doutor Luiz Eugênio Marques de Souza, ele como eu já disse, é meu colega advogado, conselheiro seccional à cidade de Orlândia E possui banca própria também naquela cidade A nossa pauta de hoje, a Sociedade Unipessoal para Advogados O ADVJUS está no ar, fique aqui Doutor Luiz Eugênio, muito obrigado pela sua presença comigo aqui no programa Estou muito feliz contigo aqui hoje Oi doutor Marco, eu que agradeço o convite, é sempre um imenso prazer estar aqui Tá certo doutor, a gente acompanha aí o seu serviço, a gente quer te parabenizar pelo trabalho que o senhor vem desenvolvendo aí frente a seccional Isso mesmo, sempre frente a seccional, um trabalho no conselho, que é em favor da classe Isso é uma satisfação que a gente tem de poder cumprimentar um conselheiro que tanto tem feito aí pela classe doutor Muito obrigado Marco, mas eu preciso aqui, fico lisonjeado com suas palavras, mas eu preciso aqui agradecer Realmente eu sou apenas um coadjuvante dentre aqueles conselheiros Os outros conselheiros que eu acredito que numa comunhão de esforços vem fazendo um trabalho Capitaneado aí pelo doutor Marcos da Costa, um trabalho com muito afinco em prol da advocacia bandeirante Tá certo, doutor inclusive aqui nós temos aí alguns colegas aqui de Ribeirão Preto Que também integram aí o conselho, pra quem a gente quer mandar um fraterno abraço Agora eu quero inclusive fazer um parênteses, né doutor, que bacana essa medalha comemorativa aos 85 anos da advocacia Puxa vida, que conquista, né doutor, essa medalha linda Sem dúvida, doutor Marco, a UAB faz 85 anos e eu acredito que nossa região tem muito a comemorar Porque nós temos aqui três subseções que são fundadoras Eu cito Ribeirão Preto, 12ª, Franca, 13ª e Orlândia, 15ª subseção Que são componentes da primeira ata de fundação da ordem em 1932 Puxa vida, isso é uma novidade que acho que poucos colegas sabem, né Que são três subseções fundadoras, né Puxa vida, um destaque pra nossa região Com certeza, a gente verifica que a nossa região Desde os primórdios da ordem até a presente idade É muito bem representada Tanto no conselho quanto as lideranças que aqui nós temos Na região de Ribeirão Preto e Franca, vamos colocar aqui a região da Alta Mongeana E também, né, doutor, fazer um registro todo importante De muita importância, fazer um destaque de muita importância E também, isso é sempre muito plausível o que o senhor está falando Mas só é possível também devido à atenção que nós temos lá Da atenção que nós temos lá do presidente da nossa seccional Doutor Marco da Costa, com certeza, né É, tenho certeza disso, doutor Marco Nós temos, pela primeira vez, eu acredito É uma descentralização encaminhada Com valorização de pessoas do interior Tanto que hoje no conselho o interior representa quase 45% E esse número é recorde na atual composição do conselho E eu acredito que o interior, cada vez mais valorizado É, pela diretoria seccional E isso é importante É, porque a advocacia do interior do estado Também tem o seu valor Como a gente aqui colocou A nossa região tem o seu valor São pessoas e advogados Colegas Que trabalham com muita, mas muita mesmo Perspicácia Exato, exato E a gente caminha aí Trilhando grandes caminhos Eu tenho certeza que o doutor Marcos da Costa A sua diretoria está sempre atenta a isso Com toda certeza, doutor Doutor, o que nos trouxe aqui, justamente Além dessa satisfação desses assuntos Que a gente já acabou de abordar Nós vamos falar um pouquinho aqui Da sociedade unipessoal para advogados Eu queria inicialmente perguntar para o senhor O que podemos falar assim Em breves palavras Da sociedade unipessoal, doutor O que podemos falar dela? A sociedade unipessoal A gente tem que fazer uma distinção Marco, em relação à sociedade unipessoal A advocacia, por não ser uma profissão De caráter mercantil Ela não O advogado não poderia Exercer a opção pela IRELE Que os demais profissões Veterinário, dentista Se encaixam, né? Se encaixam Então, houve Também Aqui a gente tem que ressaltar o trabalho Do Conselho Federal da Ordem Para aprovação deste projeto de lei Que alterou a lei 8.916 E trouxe a baila Na nossa legislação A sociedade unipessoal A sociedade unipessoal E que traz vantagens imensas Aos colegas advogados Doutor, não podemos tranquilamente falar Que isso aqui foi realmente Uma grande conquista para a classe? Sem dúvida Da parte tributária Só para nós termos uma ideia Hoje o advogado como pessoa física Ele é tributado Em 27,5% Pelo imposto de renda Pessoa física Com alíquotas progressivas Mas que chegam até 27,5% Dependendo dos valores Dos honorários advocatícios Enquanto a sociedade unipessoal Ela possivelmente Optante pelo simples Ela vai beneficiar de alíquotas Que começam em 4,5% No anexo 3 da lei complementar É uma diferença significativa demais É uma diferença muito grande Muito grande É isso mesmo Doutor, agora Qual é o procedimento Que deve ser adotado Por aquele colega Que ele tem aquela aspiração Puxa vida Eu quero fazer parte Da sociedade unipessoal Qual é o procedimento A ser adotado? Olha, o procedimento Ele é tranquilo Eu sempre falo isso Muita gente me pergunta Olha, vou pagar anuidade Por conta de ter uma sociedade Unipessoal? Não vai Doutor Marcos da Costa Também, mais uma vez Com o seu olhar sempre Atento aos interesses da advocacia A lei foi aprovada Foi sancionada Pela ex-presidente Dilma Rousseff Em janeiro de 2016 Já em fevereiro Doutor Marcos Levou essa questão ao conselho estadual E o conselho isentou Então, o colega Que obtiver a sua sociedade unipessoal Ele paga uma anuidade só Em breve, resumo É necessário o preenchimento De um contrato social Que é um Um contrato social Praticamente padrão Que é obtido também Junto ao site da OAB São Paulo Então, o colega lá Na parte de comissões Sociedade de advogados Ele vai encontrar toda a documentação necessária Para ingressar com a sociedade unipessoal A partir do registro Na OAB Essa sociedade Ela passa a ter A sua personalidade jurídica Aí o colega Terá que obter O CNPJ Inscrição na prefeitura E aí ele já passa A emitir nota fiscal Beneficiando-se De um regime tributário Que pode ser lucro presumido Ou simples É claro que a gente Na maioria das vezes 95% dos casos Será a melhor opção Simples Que é um documento De arrecadação único De nove impostos Importantíssimo, né doutor? Excelente Tá certo É isso mesmo Meus amigos Um breve parêntese aqui No ADVJUS Eu quero chamar para vocês O ADV Especial Veja Olá pessoal Meu nome é Marcela Paro Eu sou advogada E hoje eu vim falar para vocês Sobre o tema Alimentos avoengos Que é um tema Bastante relevante Que tem gerado Muitas dúvidas Então o que são Os alimentos avoengos? Nós sabemos Que o nosso ordenamento jurídico Estipula que A obrigação alimentar É recíproca Entre os pais E é extensiva Aos ascendentes Em grau mais próximo Ou seja Quando os pais Não conseguem arcar Com a pensão alimentícia A obrigação alimentar Pode ser direcionada Aos avós Essa é uma obrigação Portanto Subsidiária Sucessiva E complementar Que só nasce Diante da incapacidade Do genitor De cumprir De cumprir a obrigação alimentar Portanto Para que os alimentos avoengos Sejam estipulados É necessário Fazer a prova Da incapacidade Essa prova Pode ser obtida Durante o processo Diante da demonstração Do reiterado Inadimplemento Do pai Em pagar a pensão alimentícia A ação de alimentos avoengos Ela pode ser proposta Também Em face dos pais E dos avós Simultaneamente E é importante Destacar Que Assim que o genitor Adquire As condições financeiras Novamente Deverá haver A exoneração Dos alimentos avoengos Porque Nós já falamos aqui Que essa é uma Obrigação Subsidiária Na execução de alimentos Em face dos avós É importante Destacar Também Que o juiz Nem sempre Vai estipular A pena de prisão Ele vai sempre Analisar As condições Do devedor E ele pode Impor Uma medida coercitiva Diversa Da prisão Ele pode Estipular Uma prisão Domiciliar Em regime Semiaberto Etc Em breve Eu voltarei Com mais temas Sobre direito De família Então Até lá Legal Ok Obrigado Doutora Nós vamos fazer Um ligeiro intervalo Mas você sabe Que é rapidinho Voltamos Já já Aguarde Por favor Qualy System Informática Automação em serviços Para a área Do direito Desenvolvemos O Qualy Jurídico Com controle De processo Agenda Gerenciador Eletrônico De documentos Andamentos Processuais Relatórios Com filtros E controle Financeiro Oferecemos Consultoria Assessoria Suporte técnico Projetos De infraestrutura Com rapidez Segurança E ética Qualy System Informática João Arca Depane Filho 137 3234 2720 Espaço Ombro Zezinho Alfaiate Confecção E aluguel De trajes 3234 7544 Ok, voltamos então com o ADVJUS Hoje honrosamente eu estou recebendo Meu colega advogado, conselheiro seccional O doutor Luiz Eugênio Marques de Souza A nossa pauta de hoje A Sociedade Unipessoal para Advogados Doutor Luiz Eugênio, o senhor já deu aí uma palinha Que é descomplicado, é simples até certo ponto O advogado que queira entrar aí com o pedido De uma sociedade unipessoal Mas, às vezes tem algum colega que sente alguma dificuldade O senhor acha que vai ter gente que vai precisar de um contador, doutor? Eu acredito que sim É sempre bom Por mais simples que seja A questão da arrecadação dos impostos Principalmente para aqueles que são optantes pelo simples Eu acredito que sempre seja de bom ao vitre O advogado está com o profissional E o contador, ele poderá dirimir dúvidas E em relação a procedimentos e questões Eu acho que isso é louvável É plausível É plausível, é plausível Exato Doutor, agora tem ali, né Algumas exigências documentais Evidentemente que isso é corriqueiro, né É de praxe Mas, para o advogado, fora essa parte aí dos documentos O que mais ele deve ter? É, na verdade O que é exigido é O advogado tem que estar adimplente com a ordem Ele vai pagar apenas uma taxa de averbação Deste contrato social junto ao AB Que hoje ela gira em 860 reais aproximadamente É, e o registro, esse contrato em 4 vias É, mais um requerimento dirigido ao presidente Pedindo a averbação É, porque esse contrato social ele será microfilmado Registrado na ordem Devolvido 2 vias ao colega advogado Mas é uma questão muito simples É, bem... É tranquilo É tranquilo, pode ser protocolizado aqui na subsessão O pedido A própria subsessão, ela encaminha Este requerimento A São Paulo E depois os trâmites Apenas a obtenção do CNPJ Depois, após o registro na UAB A obtenção do CNPJ E a inscrição da pessoa jurídica Na prefeitura do município Bom, se vai precisar de contador Vai onerar um pouquinho o advogado Porque evidentemente que tem aquela obrigação mensal Mas eu acho que a resposta já deu Em termos de economia Só com aqueles 27,5% abaixar ali para 5% Já é uma grande vantagem Sim, você tem a diferença de alíquotas Que é muito favorável Para aqueles que são optantes no simples Para quem optar pelo lucro presumido A gente pode considerar uma alíquota Com PIS, com FINS Imposto de renda à pessoa jurídica E contribuição social sobre o lucro De 11,33%, uma média Então, nós temos aí que verificar Que é muito vantajoso ao advogado Optar pelo simples E instituir a sociedade unipessoal E eu não tenho dúvidas disso E especialmente para aqueles advogados Que ganham aí na faixa anual Até 180 mil reais Doutor, inclusive eu ia citar aqui Uma classe de colegas São aqueles colegas recém-saídos da faculdade Que às vezes ainda estão ali Até advogando em casa Está fazendo aquela preparação Para ou abrir um escritório com outros colegas Ou ingresso na advocacia De uma forma diferente Mas ele quer realmente ter essa tranquilidade Da sociedade unipessoal Acho que até para eles também é vantajoso, né doutor? É vantajoso Eu acredito que o sucesso profissional Ele passa por um planejamento financeiro e tributário Sem dúvida Da sociedade do advogado Então ele tem que verificar Esta questão de como ele vai ser tributado Pessoa física E como ele será tributado pessoa jurídica E optar pelo melhor caminho que ele entender Na época Exato Na época que ele está Mas isso eu acho que abriu um leque de possibilidades Inclusive a jovem advocacia E tenho que ressaltar aqui Que houve pela primeira vez Também aí Mais uma vez Eu quero aqui louvar o trabalho do doutor Marcos da Costa E o presidente da comissão de assistência judiciária Doutor Aislan Que nós conseguimos instituir dentro do convênio De assistência judiciária Que a sociedade unipessoal É a primeira vez que isso acontece Então a partir deste ano A sociedade unipessoal está Prestando serviços à defensoria pública E isso acaba desonerando O pagamento do advogado Porque o advogado como pessoa física Toda vez que ele vai Prestar o seu serviço É retido sempre 11% Dos honorários Advocatícios devidos A título de NSS E Em relação àqueles que são optantes pelo simples Não existe retenção E o advogado acaba Tendo os honorários Em sua totalidade Mais um ganho Mais um ganho Com certeza É isso mesmo Olha Você sabe o que acontece Essa semana no universo jurídico? Veja aí A agenda jurídica A semana Acontece nesta semana Na próxima terça-feira Dia 4 de abril Na Casa da Advocacia Uma palestra sobre Uso campeão extrajudicial E uso campeão conjugal O expositor será Wendel Salomão Já no dia 5 Quarta-feira Às 10 horas da manhã Acontece uma exposição No anfiteatro da Faculdade de Direito Da USP Sobre arbitragem como solução De conflitos de natureza privada O expositor será O professor Haroldo Malheiros Versosa Ok, agora você está bem informado Nós vamos fazer mais um ligeiro intervalo E voltamos já já Aguarde A Demartin fabrica e vende estofados de alta qualidade com preço justo e ótimas condições de pagamento Possui grandes variedades em opções de cores e modelos com sofisticação e muito bom gosto Estofados direto da fábrica Sob medida com 10 anos de garantia na estrutura Conheça a Demartin Estofados Três lojas em Ribeirão Espaço Interlar do Novo Shopping Avenida Presidente Vargas 1672 E Coelho Neto 71 Espaço Ombro Zezinho Alfaiate Confecção e aluguel de trajes 32347544 Ok, estamos de volta então com o ADV Justo Hoje, com imensa satisfação Eu estou recebendo o meu colega advogado Conselheiro seccional paulista lá por Orlândia O doutor Luiz Eugênio Marques de Souza Doutor, a senhora acha que a criação A instituição da sociedade unipessoal pelos colegas Ela é uma tendência irreversível daqui pra frente pra advocacia Pra quem quer realmente aí ter seu escritório de advocacia? Eu acredito nisso Especialmente porque a tributação na pessoa física Como a gente já comentou Ela é muito onerosa Como no Brasil as pessoas físicas A gente paga demais de imposto de renda É verdade Carga tributária absurda Absurda E além disso nós temos uma tabela desatualizada Do imposto de renda Que se a gente pegar aí o que o governo Ele acrescenta de valores Não corresponde nem à correção monetária do período Então eu acredito que se nós transportarmos os rendimentos oferidos pela advocacia para a pessoa jurídica, para a sociedade unipessoal, o advogado ele vai rentabilizar os seus honorários pagando um imposto, uma líquida de 4,5% em detrimento a 27,5% o que dá uma diferença considerável. Basta a gente pegar aqui, vamos fazer aproximadamente, só para dar um exemplo aos telespectadores Doutor Marco, vamos pegar um valor de honorários aqui de 10 mil reais, fazer uma conta, com as deduções, o imposto de renda aproximado da pessoa física giraria em 2.250, 2.300 reais. Certo Certo? Uma alíquota de 27,5% Enquanto no simples, uma alíquota de 4,5% ele pagaria 450 reais Então eu nem preciso aqui colocar aos colegas advogados as vantagens fiscais que representa a sociedade unipessoal e a opção pelo simples nacional Isso é significativo Sim Não é isso mesmo Doutor, inclusive nós falamos aí no bloco, não sei se no anterior ou no primeiro, que sim, o colega ele tem que se valer lá de um contador Isso poderia, quem sabe, trazer um ônus, mas a gente quer também registrar aqui, né doutor, que tem muitos colegas aí que com certeza ele mesmo vai fazer lá o pedido, ele mesmo vai localizar onde está o contrato E não vai precisar do serviço do contador, tem muitos colegas que tem essa facilidade É, o que eu, melhor dizendo, o que eu quis dizer é que um contador poderá auxiliar o advogado nas questões burocráticas e nas questões, nas pendências junto à prefeitura É a praia dele, né doutor? Exato, e deixar um advogado livre para desempenhar seu papel de nível intelectual, que acredito que seja a nossa tendência É, cada um na sua, né doutor? Agora, o que o senhor acha que a gente pode colocar mais aí em relação à sociedade unipessoal, né? Para aqueles colegas que estão realmente interessados, pegaram aí o programa da metade para frente e eles estão interessados Puxa vida, esse assunto me interessa Às vezes tem alguma coisa aqui por um lápis, eu acabei não abordando, que será que a gente poderia deixar mais aí também consignado? Além das palestras do doutor Luiz Eugênio, aí que o senhor, perante a OAB, a gente tem conhecimento que o senhor está ministrando, né doutor? O que mais que a gente pode deixar consignado para os colegas? Olha, eu acredito que nós falamos um pouco de tudo, né? É um campo extenso, obviamente, mas eu acredito que nós... Abordamos praticamente tudo Abordamos praticamente tudo, mas fica aqui registrado É muito tranquilo, a instituição da sociedade unipessoal não tem maiores dificuldades E eu acredito que não seja nenhum bicho de sete cabeças para o advogado fazer o pedido, registrar o contrato, obter o CNPJ, fazer a inscrição na prefeitura E a partir de então emitir nota fiscal em relação aos honorários advocatícios oferidos pelo escritório E a gente já lembra, né doutor, que agora é a nota fiscal eletrônica, né? Exato E que o contrato, ele tem ali inserido num próprio link, eu não me lembro qual link que é Mas a gente sabe que está lá no site da OAB, à disposição dos colegas que queiram, né? Só acessar o site da seccional e pedir lá Sem dúvida, lá você vai ter modelo de contrato, nós teremos modelo de requerimento, a instrução Nós temos o provimento 170 do Conselho Federal que regulamenta de forma exaustiva a sociedade unipessoal Nós temos a lei que alterou, a lei de 2016 que alterou o estatuto da advocacia Ou seja, no próprio site da OAB existe um compêndio de todas as normas, regulamentos e provimentos aplicáveis Inclusive com modelos E outra coisa que eu gostaria de ressaltar é que a opção da sociedade unipessoal, no simples Ela está bancada por uma ação judicial Porquanto a Receita Federal não reconheceu o direito da sociedade unipessoal ao simples Contudo, o Conselho Federal da Ordem petrou uma ação judicial na Justiça Federal, do Distrito Federal E lá conseguiu uma liminar que foi referendada num agravo de instrumento no TRF da primeira região Então, pendente de julgamento Então tem que deixar os colegas também alerta a essa questão da opção do simples Ela está sendo admitida por força de uma decisão judicial Por força ainda em caráter liminar Em caráter liminar Certo É isso mesmo, eu quero agradecer imensamente o meu colega advogado, conselheiro seccional Que esteve comigo aqui hoje no ADVJUS Doutor Luiz Eugênio, muito obrigado pela sua presença aqui, eu fiquei muito feliz Quero aqui agradecer imensamente, doutor Marco, o convite E quero aqui registrar, estou sempre à disposição do senhor e de todos os colegas Tá certo, com certeza o nosso assunto foi muito interessante E você pode novamente ver esse programa com o doutor Luiz Eugênio Eu recomendo, é só você acessar o nosso site, o advjus.net Inscreva-se em nosso canal do Youtube e tenha acesso a todo o conteúdo do nosso portal Fico por aqui e prometo voltar em breve com o programa Inédito Um forte abraço, até o próximo Programa ADVJUS Oferecimento Qualicista Informática Automação e serviços para a área do direito 32342720 Tchau 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 Tchau